Você quer fazer uma cirurgia plástica, mas morre de medo de usar um dreno? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar pra vocês que não é tão difícil assim. Lembre-se, o dreno é seu amigo. E meu nome é Guilherme Schmidt, eu sou cirurgião plástico e eu vou contar pra vocês que não é isso tudo. O dreno, ele é uma ferramenta muito importante no pós-operatório de cirurgia plástica. Por quê? Muitas vezes a cirurgia plástica envolve grandes descolamentos, grandes manipulações de tessidual. E o nosso corpo responde como? Produzindo líquido. Lembre-se, quando você se rala um pouquinho, sai uma aguinha, não sai? Imagina quando a gente faz uma cirurgia plástica e normalmente na lipoaspiração a gente vai criar um raladão lá por dentro. Ou nessas monoplastias redutoras, onde existe um descolamento grande. Ou na própria abdominoplastia. Eu particularmente sou um cirurgião que gosta de fazer lipoaspirações de volumes grandes. Mudar bastante o paciente. Com isso, eu tenho bastante acúmulo de líquido. E pra evitar, pra diminuir o acúmulo de líquido, a gente faz a utilização dos drenos. Lembro muito de um professor meu, lá na época minha de residência, há mais de 10 anos atrás, que ele falava. Eu nunca me arrependi de utilizar um dreno, mas já me arrependi amargamente de não tê-lo utilizado. Então lembre-se, o dreno é seu amigo. Ele lhe ajuda a diminuir o inchaço, a diminuir o risco de uma eventual infecção, a diminuir as equimoses, os roxos que vão se formar na sua cirurgia. Eventualmente pode até prevenir algum hematoma. E lhe traz muito conforto. Apesar que o paciente, eu falo, ele só vê a parte ruim do dreno. Que é manipulá-lo, ter que carregar ele lá um dia pra lá, um dia pra cá. Os famosos cachorrinhos do paciente. Mas uma notícia boa, eles não tendem a ficar muito tempo. Normalmente em cirurgias mamárias, eles ficam 3 dias. Em cirurgias de lipoaspiração e abdominoplastia, de 5 a 7. E esse é o período, normalmente, que o paciente tá mais restrito. Ele não pode fazer muita coisa. E aí o dreno tá ali pra lhe ajudar. Então, você vai ter menos desconforto e menos dor com a utilização do dreno. Lembre-se, o dreno é seu amigo. Se ficou alguma dúvida em relação ao uso do dreno, não hesita. Entra lá no Instagram, me chama no direct ou deixa seu comentário no canal do YouTube. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau.